Não há dúvida de que a fábrica de processamento de carne no estado da Renânia do Norte-Vestfália é uma das causas do regresso alarmante da Covid-19 à Alemanha. O governo alemão quer que a empresa assuma a responsabilidade civil por este foco e que pague indemnizações por ter deixado o distrito de Guterreslo de quarentena. As autoridades regionais adiantam que a maioria dos 1.300 funcionários infectados são búlgaros, polacos e romenos que residem em acomodações apertadas fornecidas pela própria entidade patronal. Os sindicatos culpam as más condições de trabalho por este surto e debatem o aumento no preço da carne como medida de combate à precariedade. Os casos relacionados com o matadouro são apontados como a maior influência pelo aumento da taxa de contágio no país, que durante o fim de semana saltou de 1,79 para 2,88. Ou seja, cada pessoa doente está a infectar entre duas a outras três pessoas. O Instituto Robert Koch revelou que de ontem para hoje faleceram mais três pacientes e que foram identificados mais 537 casos. No total, contam-se 8.885 mortos e mais de 190 mil infecções desde que a epidemia chegou à Alemanha. Por sua vez, a Rússia lamenta mais de 95 vítimas mortais, acumulando 8.206 mortes. Até agora, mais de 600 mil pessoas ficaram doentes, mas mais de 344 mil superaram a Covid-19.